Música Olá, muito boa tarde. Nesse domingo foi realizado o segundo turno das eleições municipais. Eleitores de 50 cidades voltaram às urnas para escolher os novos prefeitos. Das 50 cidades onde foi realizado o segundo turno, 17 são capitais. Em Rio Branco, no Acre, venceu Marcos Alexandre, do PT. Em Porto Velho, Rondônia, venceu Dr. Mauro Nazife, do PSDB. Em Manaus, no Amazonas, foi eleito Arthur Virgílio, do PSDB. Em Macapá, no Amapá, venceu Clécio Luiz, do PSOL. Em Belém, do Pará, Zenaldo Coutinho, do PSDB. Em São Luís, no Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, foi eleito. Em Teresina, no Piauí, Firmino Filho, do PSDB. Em Fortaleza, no Ceará, venceu Roberto Cláudio, do PSB. Em Natal, no Rio Grande do Norte, foi eleito Carlos Eduardo, do PDT. O novo prefeito de João Pessoa, na Paraíba, será Luciano Cartacho, do PT. Em Salvador, na Bahia, ACM Neto, do Partido Democratas, foi eleito. Em Vitória, no Espírito Santo, Luciano Rezende, do PPS. Fernando Haddad, do PT, será o novo prefeito de São Paulo, cidade com o maior número de eleitores do país. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, venceu Alcides Bernal, do PP. Em Cuiabá, no Mato Grosso, Mauro Mendes, do PSB, foi eleito. Em Curitiba, no Paraná, Gustavo Fruitt, do PDT. E em Florianópolis, Santa Catarina, foi eleito César Souza Júnior, do PSD. Os eleitos devem ser diplomados até o dia 19 de dezembro e ficam no cargo pelos próximos quatro anos. E após o encerramento da votação das eleições municipais, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, fez um balanço do segundo turno. A entrevista à imprensa foi concedida no auditório do TSE, em Brasília. A presidente do TSE destacou que Vitória, no Espírito Santo, foi o primeiro município a encerrar a totalização dos votos no segundo turno. Apenas 44 minutos após o término da votação. Campo Grande, capital sul, Mato Grossense, registrou o segundo menor tempo, uma hora e dez minutos. A ministra Carmen Lúcia agradeceu aos eleitores, profissionais da imprensa, juízes eleitorais e a todos os servidores públicos pela rapidez e pelo clima de tranquilidade alcançados nesse domingo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito os juízes e servidores da justiça eleitoral que contribuíram. Agradecer muito todos os da imprensa, todos os profissionais que trabalharam para que a gente desse absoluta transparência, para que tivesse tranquilidade no processo. Por isso, agradecer de uma forma muitíssimo especial o cidadão brasileiro que compareceu às urnas, que veio, portanto, trazer mais uma vez a sua representação, que é o que dá legitimidade e com isso fazer com que a nossa democracia se consolide. Segundo a presidente do TSE, o índice de abstenções foi de 19%, quase 3% maior que no primeiro turno. Ela afirmou que as causas desse aumento deverão ser apuradas pela justiça eleitoral. Cabe agora aos órgãos, tanto da justiça eleitoral, quanto principalmente os especialistas, os cientistas políticos, fazermos avaliação, porque é sim preocupante qualquer aumento que já vinha tendo nas últimas eleições. Eu acho que este é um dado que nós todos vamos nos debruçar sobre ele, para que a gente tenha uma verificação adequada do porquê dessa ocorrência, quais as causas, quais as consequências e, portanto, quais as medidas que podem ser tomadas para convidar com mais eficácia todos esses eleitores. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que houve redução do número de prisões. 118 eleitores foram presos no segundo turno, a maioria por prática de boca diurna. Já houve uma redução considerável, tanto que hoje foi um clima de normalidade. Esse tipo de incidente, como boca diurna, a cada eleição os juízes aprendem como se comportar, mas principalmente o cidadão, cada vez mais, ele mesmo cobra posturas mais... mais corretas, mais... com maior lisura, com maior rigor dos próprios candidatos e dos seus... daqueles que lhe seguem. Então, eu acho que é um aprimoramento da própria sociedade. Acho que já melhorou, acho que sempre teremos muito mais a melhorar. Uma resolução...